MÚSICA Curtiram aí o ronco do motor do Porsche 911 Clássico? Esse é o ronco do motor do Porsche do Johnny Silverhand Que em 2077 terá exatamente 100 anos de idade A gente vai poder pegar o veículo, encontrar o veículo Vai poder dirigir Porsche bonito Não sei se vai ser igual do vídeo Mesmo a pintura Mas eu curti o Porsche Pessoal, esse vídeo aqui vai ser mais rápido Vai ser bem curtinho São quatro perguntas aqui Quatro, cinco perguntas Que foram feitas bem específicas A respeito do Do vídeo Night City Wire Que abordou bastante veículos E eu vou confirmar algumas das teorias que eu levantei Elas foram confirmadas E outras ainda estão no ar Então a gente vai começar aqui direto Carros em Night City vão parecer diferentes E a direção será diferente Isso significa o seguinte Se você olhar um veículo Que tem uma aparência assim De ser um pouco mais caro Que tem um material mais Digamos Um material mais nobre Né? Um veículo de uma condição Para quem tem condição financeira mais alta Com certeza A direção dele E todo o feeling desse veículo Vai ser superior A de outro Um pouco mais barato No look Né? Na hora que você bate o olho E também na forma de dirigir A direção de veículos mais barato Será inferior Será um pouco pior Então uma versão Entre aspas Pior Do veículo Pode ter Painéis solares No teto Fios Saindo do motor Em gambiarras Para ligações diretas Com outros componentes do veículo Lembra Que eu estava comentando com vocês Que eu achava maneiro Aqueles fios Saindo dos carros Na lateral Etc Etc Aquelas modificações Aquelas direções Diferenciadas Né? O volante Diferente O câmbio Né? De marcha Então Esses veículos São versões Inferiores Aos Que são comercializados Normalmente Ou que você vai encontrar Em Night City E esses veículos Que você Provavelmente Em sua maioria Vai encontrar Em regiões mais afastadas Né? Na periferia Eles vão ter Visuais Completamente diferentes Do modelo O mesmo modelo Que você vai encontrar Por exemplo Para vender Ou mesmo Se você quiser roubar Em Night City E então Vão ser Experiências Diferenciadas Porque um veículo Barato Vai ter uma Gameplay Digamos assim Menos fluida Vai ser inferior Vai ser um veículo Mais difícil De De você Controlar E uma série De outras coisas Né? Vai ser um veículo Pior Um veículo Top de linha Não preciso nem dizer E esses veículos Modificados Vão ser Uma incógnita E eu achei Isso muito legal Informação Muito maneira Segunda pergunta Carros iguais Mas nas mãos Das gangues Vai ter alguma Diferença? Resposta Sim Vai ter diferença Vou dar um exemplo Citando nomes De veículos Para ficar bem Mais fácil Aquele Quadra Type 66 Se você for Numa concessionária Night City Ou um fixer Seu Arrumar Um veículo Desse Para você Poder Comprar Ou mesmo Você encontrar Esse veículo Nas ruas E quiser roubar Para ter o seu Ele vai ser De um jeito Esse mesmo Veículo Quadra Type 66 Tipo 66 Nas mãos De alguma gangue Principalmente Gangues Nomads O visual Dele Vai ser Completamente Diferente Mas veja Não é só Na mão Dos nomads Todas as gangues Vão dar uma Personalizada Nos veículos Então eles Vão ser Diferentes Eles vão ter Algo diferente Pode ser Um motor Mais agressivo Pode ser Uma alteração No corpo Do carro De repente Uma blindagem Eles podem arrancar Todo o painel E colocar Outra coisa No lugar Um painel Modificado E mais Inúmeras Inúmeras Modificações Então essa Foi uma informação Importante Que a CD Revelou Agora pra gente Vai ter corrido Em Night City Eu já tenho Algumas semanas Que eu estou Defendendo a ideia De que vai ter Corrido em Night City Né Não foi mostrado Nada Ainda Pra gente Mas todos os indícios Estavam lá E agora a pergunta Foi feita E a resposta Oficial Foi dada Vai ter muita Ele não disse Que vai ter corrida Ele disse Que vai ter Muita corrida Em Night City Muita Em toda a metrópole Incluindo A periferia Ele aproveitou Pra dizer o seguinte Se você for correr Na periferia Leve um veículo Apropriado Para o terreno Vai ser um veículo Talvez menos rápido E mais robusto Vai ter que passar Por lama Vai ter que subir Morro Vai ter muita pedra Muita terra Então você vai ter que pegar Um veículo Apropriado Para o terreno Vai correr em Night City Pegue o mais veloz Que você tiver Porque você vai precisar De velocidade Agora Preste bem atenção Nisso Não importa Onde você Vá correr Leve Uma Arma Ele deixou bem claro Night City É um local perigoso Vai correr Não me interessa Onde você vai correr Leve uma arma Qual arma Não sei Mas leve uma arma Quarta pergunta Chamar veículos Quando os jogadores Quiserem comprar E mesmo roubar Para fazer coleção De veículos Então está confirmado Você vai poder Colecionar veículos Não falaram Que vai ter limites Não deram limites Você vai poder Colecionar Cinco veículos Três veículos Não Não vai ter isso Você vai poder Ter inúmeros veículos Diferente de Por exemplo Red Dead Redemption Que você tem um número Máximo de cavalos Que você pode ter Se eu não estou Enganado Em GTA V Você também tem Um número X limitado De carros Que você pode ter Posso estar enganado Mas não falaram Nada sobre isso Em Cyberpunk Então você vai poder Ter a quantidade Que você quiser De veículos Como é que você faz Para chamar Os veículos Para que eles apareçam Vai ter Algum sistema Parecido com The Witcher 3 Por exemplo Você vai ter Que ir até o veículo Como que vai funcionar Isso aí Resposta Vai ser uma mecânica Super parecida Com Witcher 3 Inclusive Ele adiantou Dizendo que Às vezes Pode acontecer Como acontecia Em The Witcher 3 De você Assoviar Para o carpeado O carpeado Aparecia Sei lá Dentro d'água Aparecer No telhado De uma casa E isso Está acontecendo Com os veículos Então eles Estão corrigindo Bugs ainda Os bugs Finais Mas é basicamente Isso aí Vai funcionar Como The Witcher 3 Eu Para te ser sincero Não acredito Que vai ser Um assovio Eu acredito Que vai ser Alguma coisa No seu cérebro Algum chip No seu cérebro Que você vai acessar E vai escolher O veículo Que você quer E vai chamá-lo Para aparecer Ou mesmo Algum aplicativo No seu celular Ou de repente Algum aplicativo Instalado Em algum Cyberware Específico Que você vai ter Mas é basicamente Isso aí Veículos Você pode Comprá-los Roubá-los Ou Você pode Acertar Com seus fixers Você diz O que você quer Quando eles Encontraram o veículo Eles te chamam E te perguntam Está afim? Está interessado? O preço é tal Traga o dinheiro E a gente te dá O veículo Simples assim Última pergunta Logo na primeira parte Do Night City Wire Episódio 4 Vocês tem Aquele veículo Todo mundo já está Sabendo o que eu vou dizer Mas vamos lá Tem aquela aparição Rápida De um ronco De motor E uma luz E ninguém mostra O que é Bom Aquele é o Porsche 911 Fabricado em 1977 E que foi o Porsche Usado por Johnny Silverhand Em vida Então Sim Esse Porsche Tem 100 anos de idade Ele está em Night City Não revelaram o local Mas você vai poder Encontrá-lo E você vai Poder Dirigi-lo Enfim E adicioná-lo A sua coleção Está bom para vocês? Vídeozinho hoje Mais rápido Uma coisa mais rápida E destrinchando Alguns Alguns aspectos Mais específicos Sobre o trailer E Sobre alguns Detalhes A respeito Dessa Toda essa parte De veículos De Night City Beleza galera? Próximo vídeo Vou continuar Com o Night City Wire Episódio 4 A parte final Que a gente vai comentar Aqui Que eles falaram Sobre moda E mais algumas Outras coisinhas E daí Enfim Retornar com o lore Da parte do Net Running Notaram Notaram que o nome Do canal Mudou Eu adiantei No vídeo passado Que eu ia fazer isso Porque John John Estava muito difícil O pessoal Não conseguia Encontrar meu canal Tem acho Que uns Mais de 15 John John No Youtube Estava muito complicado E pelo fato Do meu canal Ser pequeno As pessoas Não estavam Simplesmente Conseguindo me encontrar Então eu mudei O nome Pra esse aí Que vocês estão vendo Johnny Silberhard E eu mudei Porque É pra facilitar Pra facilitar O pessoal Encontrar o canal Não tem ninguém Com um canal Com esse nome Aproveitei Já abri um Instagram Pra quando eu começar A jogar Vou postar fotos lá E o Twitch Também Pra quando tiver Alguma coisinha Específica De repente Eu posto lá Mas É só Realmente Até porque Eu não vou postar Nada lá Por enquanto Nada Eu vou começar A postar A partir do Cyberpunk Do lançamento E tal Eu posso Postar alguma coisa Do tipo Ó Eu vou fazer um vídeo De uma dica Assim acensada Ou eu posto lá Uma chamada De algum vídeo Específico Com dica De local Maneiro De alguma coisa Que eu encontrei De alguma Enfim É mais pra dicas Mesmo E alguma outra coisa E o Instagram De repente Eu vou postar Várias fotos Que eu tirar De Night City Aí eu já vou Também colocar Naquele Naquele Instagram Lá do Do canal Que depois Vai acabar migrando Pra outros jogos Quando o Cyberpunk Tiver o conteúdo Esgotado e tal Mas não vem ao caso Agora porque tem Tanto conteúdo O jogo nem foi lançado Ainda que eu nem Quero pensar nisso Mas era isso aí Até o próximo Vídeo amanhã Mais Night City Wire O último episódio Falando aí O restante Que falta E depois Lore De Cyberpunk 2077 Com Netrunning Que tá maneiro Tem muita coisa Interessante pra vir Falou um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima